O Loto Fácil que trouxe sete contemplados, sete ganhadores com a Loto Fácil. As dezenas da Loto Fácil do concurso 18-30. 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24. A Loto Fácil que trouxe sete contemplados com 15 pontos. Os sete ganhadores vão receber R$ 225.578,08. Os sete ganhadores são um de Paraparitins, Amazonas, também Santana Amapá, também Guarapari, Espírito Santo. Dois de Minas Gerais, um de Contagem, outro de Lavras, um de Carazinho, Rio Grande do Sul e São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. As apostas com 14 pontos vão receber o prêmio de R$ 1.017,72. As apostas com 11, R$ 4,00. Com 12 pontos, R$ 8,00. As apostas com 13, R$ 20,00. Vamos agora trazer mais loterias por aqui. Agora é a Kina. Vem pra cá, Kina. É você agora, Kina. Pode vir. 8,42.